Olá pessoal, eu sou o Douglas Mulinares, seja bem-vindo ao meu canal e na aula de hoje vamos dar continuidade às aulas passadas, às levadas de pop rock, aula de número 8, vamos lá? Mais uma vez utilizaremos quatro compassos de quatro tempos, ok? A gente vai utilizar aqui duas notas por tempo no chimbal, então o tempo 1 vai ficar chimbal com bumbo, chimbal sozinho, ok? 1, E, tempo 2, chimbal com caixa, tempo E, chimbal com bumbo, a partir de agora a gente vai ter uma pausa aqui, ok? E a gente vai tocar o chimbal sozinho duas vezes, tempo 3, tempo E, tempo 4, chimbal com caixa e tempo E, chimbal sozinho, tempo 1, chimbal com bumbo, tempo E, chimbal sozinho tempo 2, chimbal com caixa, tempo E, chimbal com bumbo, tempo 3, chimbal sozinho, tempo E, chimbal sozinho, tempo 4, chimbal com caixa e tempo E, chimbal sozinho. Ficando assim. Ok? Uma pequena observação, que a gente já está tocando, logo após a caixa, o bumbo. E quando a gente está acostumado a tocar o bumbo, por exemplo, no tempo 3, a gente teve uma pequena pausa, ok? A qual ficou o bumbo em silêncio, dando aquele aspecto de vazio, certo? Mas, em muitos grooves é utilizado isso aí normalmente, ok? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Agradeço mais uma vez por você ter visto o vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação para você estar recebendo sempre todos os nossos vídeos. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima!